Ei, onde você tá? Eu tô te ligando, querendo te encontrar Por que você não vem aqui pro meu sofá? Já tô com saudade do nosso fim de semana Ei, que podia ser A semana inteira de domingos com você Nem precisa de TV Amor, você vai ver Sei como te entender Então vem cá Para papapá Apaga o celular Para papapá Preciso de atenção A gente tem pouco tempo, então Vem cá Para papapá Eu vou te esperar Para papapá Não me deixa na mão, não A gente tem pouco tempo, então Vem cá Ei, onde você tá? Eu tô te ligando, querendo te encontrar Por que você não vem aqui pro meu sofá? Já tô com saudade do nosso fim de semana Ei, que podia ser A semana inteira de domingos com você Nem precisa de TV Vem cá 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 Obrigado.